Marítimo na TSF, edição de terça-feira. O Marítimo venceu por 3 a 0 passos de Ferreira em jogo da 21ª jornada da Liga Noz. Nanu marcou dois golos, mas foi o Zainadin que abriu o placar ontem nos Barreiros. É meu convidado, Zainadin, ele que é defesa central do Marítimo. Como é que foi aquela vitória de ontem? Foi uma vitória que a equipe já estava à procura há algum tempo, principalmente no Caldeirão. Nós é que temos de mandar em casa. E entrámos ontem convictos de que tínhamos de fazer um bom jogo, uma boa exibição, nesse caso, e uma grande vitória. E felizmente conseguimos. Zainadin, aquela segunda bola que apanhaste, acreditaste que ias fazer o gol? Sim, acreditei. Porque quando o Nanu cruza a bola, eu estava um bocado atrasado. E eu contava que um dos defesas fosse tirar a bola, e tentei dar um passo para trás, e felizmente a bola caiu, exatamente onde eu estava posicionado. Já tentaste fazer isto outras vezes? Houve até um jogo que conseguiste marcar um grande gol? Sim. O jogo foi contra o Braga? Não, não. Foi contra o Aroca. Contra o Aroca? Sim. Foi num lance mais ou menos semelhante, em que eu recuo, a bola sobe para o Francérgio, e o Francérgio atrasa para mim e eu faço um grande gol. É bom marcar golos? É sempre bom marcar o golo, principalmente quando ganha-se. E principalmente estando a jogar em casa, estávamos a precisar de uma vitória daquelas, e estou muito feliz, principalmente, por aquilo que a equipe fez. Sobretudo esta defesa, a defesa central, e é bom ir na frente e fazer-se de ponta de lança e fazer o golo da equipe? Claramente, claramente. A maioria das defesas, hoje em dia, fazem golo e sempre que vão lá tentam dar o seu contributo, não só nos momentos defensivos, também como nos momentos ofensivos. E, graças a Deus, fui lá ontem e consegui. Zé Nadine, fez no mês passado, mês de janeiro, três anos que vieste para o Marítimo, já jogaste com a camisola verde-rubra 124 jogos, há uma média aqui de 40 a 41 jogos por temporada, praticamente é sempre a jogar de leão ao peito. Sinto-me orgulhoso de estar a apresentar o maior das ilhas, é sempre bom dar o meu contributo à equipe, e estamos nesta corrida, não sou eu como os meus colegas. É sempre bom, quando estou dentro do campo, procurar o meu máximo, que é para poder alcançar a questão dos objetivos do clube. Três anos, parece que fui há dias, já tem três anos. Tem sido épocas em que o Marítimo tem tido dificuldade, o campeonato é cada vez mais equilibrado? Sim, principalmente este ano o campeonato está muito mais difícil, é algo que já havíamos falado no início da época. Pelos jogos que tivemos na pré-época e aquilo que foi o início do campeonato, conversamos dentro do balneário que essa época seria muito difícil, porque as equipes estão muito equilibradas, e quando as equipes estão equilibradas, geralmente é muito difícil conseguir uma vitória. Só trabalhando, dando-se o máximo, estando sempre no limite, é que conseguimos alcançar bons resultados. Zanadine, ontem fez um jogo exemplar, e quando eu digo ontem é porque o programa foi gravado nesta segunda-feira, é ser emitido terça-feira aqui na Rádio Marítimo, na TSF, programa Marítimo na TSF, na TSF Madeira. Estava eu a dizer que no domingo tu fizeste uma excelente exibição. Mais uma. Tinha a dar o meu contributo à equipe. Colocamos as ideias de jogo, aquilo que temos trabalhado durante a semana, e felizmente foi um jogo, na minha opinião, foi o melhor jogo que fizemos em todos os aspectos. Conseguimos colocar aquilo que é o método do nosso treinador, implementamos bem o modelo de jogo, desde o primeiro até o outro minuto. E quando se coloca em prática aquilo que nós treinamos, é sempre bom, e acabamos tendo resultados positivos. E ser o melhor em campo, como é que é? Foi agradável, mas para mim, ter conseguido ser o melhor em campo ontem, teve mais alegria, como eu disse ontem na entrevista, por aquilo que a equipe fez. Foi um dos eleitos melhores em campo naquele jogo, mas qualquer um merecia, por aquilo que a equipe fez, pelo modelo do jogo que conseguimos implementar. Foi brilhante, para mim foi uma alegria enorme, principalmente o lance que acabou dando o terceiro golo, foi uma jogada fantástica. Zaino, estás a fazer 32 anos, ainda temos Zaino Adino por muito mais anos, com certeza. Com certeza, com certeza. Completar dia 24 de junho, 32 anos, mas ainda temos Zaino Adino que ainda consegue jogar por mais uns 4, 5 anos. Zaino Adino, o marítimo começou bem, empatou em casa com o Sporting, é uma bola, só que depois a equipa perdeu algum fulgor. O que é que aconteceu para a equipa não ter bons resultados depois daquela etapa inicial, que até foi boa com o Sporting, um empate caseiro? Para ser sincero, é difícil quando tu sempre jogas em função do adversário. Quando não tens uma identidade de jogo, as coisas acabam sendo difíceis, porque se durante a semana nós vamos treinar como o Sporting joga, e o treinador de Sporting decide mudar o modelo de jogo, chegamos ao jogo completamente sem saber o que fazer, e é uma das coisas que criava-nos muita dificuldade, e agora temos um modelo, temos uma entidade, e conseguimos colocar em prática. Nós jogamos agora em função do adversário, seja com o Porto, Sporting, qual for a equipe, nós usamos aquilo que é o nosso modelo de jogo. Sabemos que o Benfica tem o seu forte, e nós também temos de usar aquilo que é o nosso forte, que é aquilo que nós treinamos, e não procurar jogar em função dos outros, e é uma das coisas que acontecia. E tínhamos muitas dificuldades, porque a maioria das equipes chegávamos lá no dia de jogo e eles mudavam o sistema. Com o Mr. José Gomes, o que mudou? Mudou muita coisa. Mudou-se... como todo mundo nota, há mais alegria. Há mais alegria. Ele é um treinador fantástico, como eu disse, ele tem os seus princípios, tem um modelo de jogo, e ele não abdica do modelo de jogo. Ele gosta que a bola seja circulada de um lado para o outro, até achar uma linha de passe. E isso é aquilo que viu-se ontem. A equipe circulou a bola com paciência, como ele sempre pediu, e fomos eficazes e no momento certo conseguimos entrar lá. E nota-se uma evolução enorme na nossa equipe, do jeito que jogámos, do jeito que abordámos os lances. E deixa-me muito feliz ver a equipe, do jeito que está hoje em dia. Zaina, tu fizeste dupla com o Carcaese, também com o Groli, com o René, com o Lucas Áfrico, todos colegas com características diferentes. É, tem características diferentes, mas há uma coisa que eles têm, que são bons jogadores. E isso ninguém eles tira esse mérito, eles são bons jogadores e torna-se mais fácil fazendo dupla com os jogadores que percebem e gostam de jogar. E quando há aquele compromisso entre dois centrais, dificilmente a equipe acaba sofrendo o golo. E é o que tem-se notado, há muita exigência e há um compromisso muito enorme neste momento entre o René. E por isso é que temos conseguido fazer bons jogos pós-exibições e sofremos menos golos. Já jogaste várias temporadas no futebol português, não só no Marítimo, mas também no outro clube. Zainé Dino, o futebol português, como é que está a sua evolução? Eu acredito que neste momento o futebol português está mais evoluído, está mais competitivo em relação às outras épocas. E nota-se. Antigamente havia uma diferença muito enorme entre o primeiro classificado e o segundo. Hoje em dia já não. O que tem acontecido é que o campeonato decide-se normalmente nos últimos três, quatro jogos. O que antigamente não acontecia. Tanto para a Liga Europa, tanto para a manutenção. Está muito equilibrado. E quando o campeonato acaba sendo mais equilibrado, o mais difícil é e exige muito mais. Zainé, vamos agora fazer como a história de Portugal, sei por esse mar abaixo, para contornar a África e chegar então até Moçambique. A tua terra natal, o teu país natal, em que tu jogas pela seleção nacional. Isso é bastante bom e gratificante para ti. É, é gratificante. Sinto-me sempre orgulhoso. Sempre que vou lá representar a minha seleção, o meu país, é algo que não abdico. Não abdico porque Moçambique é o meu país, foi lá onde eu cresci e foi lá onde eu comecei a dar os primeiros toques para poder chegar cá. Zainé, é um país que viveu algumas dificuldades com aquelas cheias e que agora vai se recompondo, mas o nosso país é o nosso país. É, de facto, tiveram aqueles problemas que houveram lá há pouco tempo, ciclonidade, porque as cheias foram em 2000, se não me falho a memória. Passámos por um momento muito difícil. Todos nós moçambicanos, tanto que estavam lá como que estão a viver fora, e sempre estivemos solidários uns com os outros. E, graças a Deus, estamos a conseguir superar esse problema uns bocados. Zainé Dino, para que as pessoas percebam, quem é o Zainé Dino para além do futebol? O que gostas de fazer nos tempos livres? Normalmente, nos tempos livres, se não saio para almoçar, estou mais em casa. Gosto mais de ler e de ver seriados. É o que eu mais gosto de fazer. Dificilmente saio. Só saio mais de casa, normalmente, quando venho pescar o meio da escola, ou quando a minha esposa tem algo a fazer. E, se não for isso, a minha rotina normal é treino casa, a casa treino. E, em termos de televisão, como é que acompanhas as notícias de Moçambique? Através das redes sociais, ou tens um canal para chegar até Moçambique? Tenho a TVM e a STV, que são os canais lá de Moçambique. Eu costumo ver as notícias online, em direto, também. Bom. Este marítimo, para onde é que corre? Venceu a Passos de Ferreira. O objetivo será vencer ao Belenenses? Sim. Neste momento, o jogo com o Passos já faz parte do passado. Fizemos uma boa exibição. Mas, temos de estar cientes que o que aconteceu no domingo já passou. O mais importante, neste momento, é o jogo com o Belen. E é um jogo que será muito difícil. Somos cientes disso. Mas, o nosso foco é o mesmo. É ir lá e procurar voltar com os três pontos. Esse é o nosso dever, para poder colocar o marítimo no lugar onde merece estar. Os espectadores têm reclamado que agora é difícil de festejar um gol. Ainda ontem, em duas situações, o marítimo marcou. Mas, é preciso que o árbitro tenha autorização para validar o gol. Achas que veio ajudar o vídeo-árbitro, esta tecnologia, para o mundo do futebol e da arbitragem? Sim. Tem ajudado. Tem ajudado. Em algumas circunstâncias, também não tem ajudado. Para ser sincero. Porque, há lances que, por vezes, os jogadores de outras equipes tendem a levar o cartão, acabam não levando, há falta e acabam sofrendo o gol. Há aquela lei de vantagem que, muitas das vezes, eles explicam de um jeito, mas acabam colocando em prática de outro jeito. E, isso acaba abalando um bocadinho, até os próprios jogadores, as equipes técnicas, estão sempre a reclamar. E reclamam com razão. Mas, de um certo modo, tem ajudado. 80% tem ajudado. Zanadine, obrigado. Lembro que o Belenços Marítimo joga-se este sábado, 20h30, no Estádio Nacional, partida da 22ª Jornada da Liga Noz, Porto e Marítimo. E, sempre juntos, boa tarde. Este foi o seu Marítimo, na TSF. E, sempre juntos, boa tarde.